Depois que o 8º Distrito Policial foi comunicado desta denúncia de um cliente do banco, eles começaram as investigações e confirmaram que esse funcionário do banco, que tinha ali um poder muito grande de ter acesso às contas bancárias dos clientes, teria feito um cartão adicional no nome de um outro cliente lá, de um cliente, né? E começou um cartão de crédito e começou a fazer compras pela cidade. Inclusive, no momento em que ele foi preso, Silvia, ele estava dando uma geral no carro dele, colocando ali bancos de couro, som automotivo e o preço também bem sugestivo, 20 mil reais. Diante desta denúncia e também do flagrante que foi feito pela polícia, ele foi preso em flagrante naquele momento. Agora a polícia desconfia que mais vítimas devem aparecer, porque logo depois que foi comunicada a prisão desse rapaz, pelo menos duas pessoas já foram na delegacia fazer a mesma reclamação.